Para encerrar o quinto seminário ESO e ATV de Telejornalismo, uma mesa mediada pelo professor da UERJ Antônio Brasil discutiu o tema vídeo-reportagem e as novas tendências do telejornalismo internacional. Participaram do debate o repórter do Passagem Para, do canal Futura Luiz Nascipim. Esse futuro não vai eliminar o modo de produção presente, que é a equipe, o cinegrafista, o repórter, um produtor, porque são modos paralelos, não são modos concorrentes de produção. Muitas e muitas vezes a equipe vai ser mais eficiente do que o vídeo-jornalista. E muitas e muitas vezes o vídeo-jornalista vai ser mais adequado do que a equipe de televisão. E não pensemos, pelo amor de Deus, só no aspecto custo. O vídeo-jornalista é mais barato, claro que é, do que uma equipe de televisão, mas vídeo-jornalismo proporciona linguagem diferenciada. É uma renovação, dá uma arejada no modo convencional de se fazer telejornalismo. Então os dois têm que interagir mais. O produtor brasileiro da Al Jazeera, rede alternativa do Oriente Médio, Paulo César de Andrade. O futuro é a TV digital, onde o cara, você de repente, vai estar sozinho aqui, a câmera vai ter um tripé, não vai ter teu amigo aí atrás segurando a câmera, não. Eu acho que a gente pode, de repente, combinar, eventualmente você usar um produtor, eventualmente você usar um cinegrafista mais capacitado para fazer aquele trabalho, entendeu? Eu acho que nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Mas, inegavelmente, hoje em dia as grandes televisões do mundo utilizam exatamente disso. Porque ele solta o cara num local aí, onde o cara tem uma câmera, um tripé, um microfone e ele se vira. E a correspondente da TV portuguesa SIC, no Brasil, Ivani Flora. Teve uma época que, às vezes se sabe, que os correspondentes tinham aquele foco mais de coisas pitorescas, exóticas do país, coisas que rendiam matéria. Isso mudou bastante. O Brasil hoje é visto de uma maneira mais séria, como um país que tem uma posição no mundo, um país em desenvolvimento. Acontece ainda muito casos de violência, que é uma realidade. Agora, você não tem que preservar imagem nenhuma. Eu acho que você tem que mostrar o que é e não ficar reforçando com tintas coisas só porque vende. No final, o presidente do IETB, Nelson Reuner, comemorou a participação dos jovens no seminário. Isso mostra também o interesse dos jovens pelos caminhos do telejornalismo. Jovens interessados, voltados para uma reflexão muito profunda. Eu mediei duas mesas, eu recebi perguntas. Eram perguntas que, em 80% delas, muito boas. E aproveitando a transmissão desse ano do seminário pela TV UERJ ao vivo, qual o seu pensamento sobre a TV online, universitária no caso, sobre essa transmissão que aconteceu esse ano? Isso foi uma coisa absolutamente extraordinária. Quer dizer, eu sou um entusiasta da Web TV, de outros carnavais. Agora, você perceber que um evento como esse extrapola não só o auditório do Sesc, não só o bairro Flamengo, a cidade de Rio de Janeiro, o país, é uma coisa extraordinária. É uma sensação muito grande. É muito bom que toda essa massa crítica que a gente esteja montando aí, ela não se resuma às 700 pessoas que estavam hoje, 700 que estavam ontem ou mais, mas ela está lá, sendo absorvida em Nova York, no Azerbaijão, ou seja lá. Isso realmente foi o início de uma nova era para as atividades do IATV. É muito bom que a gente esteja aqui.